A retirada da aeronave de cima da casa iniciou ainda na tarde da última terça-feira. O trabalho necessitou desse caminhão MUC. Foram quatro horas de trabalho. O corpo de bombeiros de balsas foi o responsável para retirar o avião do local. A nossa equipe esteve acompanhando tudo. Após a chegada, nós evacuamos a área, efetuamos todo o desligamento dessa região de energia elétrica junto à concessionária de energia, solicitamos. Desta forma foi feito. Então o próximo passo foi realizar a prevenção contra incêndio. É o que está sendo feito até o presente momento. Estamos certificando de que realmente não existe mais gasolina de aeronave nos tanques de combustível, em ambos os tanques das duas asas da aeronave. E agora vamos fazer a amarração para a posterior retirada da aeronave de cima da residência. Ou seja, não ocorre mais risco de explosão? Não, o risco ele existe. O corpo de bombeiros está aqui para minimizar o risco, entendeu? Então desta forma nós estamos fazendo. Minimizando o máximo possível para que a gente consiga concluir a operação de forma segura. Coronel, o senhor tem conhecimento de quantas toneladas pesa um avião desse? Esse MUC vai dar conta? Olha, isso já foi certificado. A gente já está com um mecânico de aeronaves aqui profissional, certificado, devidamente autorizado pelos órgãos competentes a estar no local, para que ele possa trazer essas informações técnicas para a gente. Então todo o trabalho de corte bombeiros está sendo com o amparo técnico desse senhor. E desta forma estamos fazendo. E inclusive o MUC já foi trocado justamente por conta do peso. Isso é já um outro MUC que realmente vai suportar o peso da aeronave. E assim ficou pronto.